Fala, futuros servidores da SES Amazonas, antiga Suzã, Secretaria de Saúde aqui do Estado do Amazonas. Bom, gente, o governador reeleito agora, o Wilson Lima, né, fez um podcast logo após a eleição falando que 2023 vai realizar o concurso público para a área da saúde. De novos concursos, já existe alguma área e que foi identificado que precisa ser priorizada para esses novos concursos? Segurança, educação, saúde e assistência social. Só. Só a gente. Eu já venho aqui no canal falando para vocês que vai ser um dos maiores concursos públicos da história da saúde aqui do Estado do Amazonas, né? E nesse vídeo aqui eu vou trazer para você três comentários aqui sobre a realização desse concurso público e também para você que vai ser profissional da área da saúde. O primeiro comentário aqui do governador, que está para assinar a tua tela, é que, olha só o que ele disse, no ano que vem, 2023, nós vamos realizar concurso público para a área da saúde. Você que é terceirizado, se prepare, nós vamos fazer concurso público para você regularizar a sua situação e você ser efetivo no governo do Estado. Essa frase do governador, onde ele falou, você que é terceirizado, nós vamos regularizar a tua situação. Muita gente espalhou por aí que o governador iria fazer um concurso público só para quem é terceirizado. Então, muita gente mandando mensagem para mim, Fábio, que história é essa de um concurso público só para terceirizado? Isso é um absurdo, vamos fazer manifestação, não sei o que, gente, uma confusão que vocês nem têm noção. E aí eu estou aqui gravando esse vídeo para falar o seguinte, gente, não existe concurso público só para terceirizado. O governador, quando ele falou assim, você que é terceirizado, se prepare e tal, ele está mandando os terceirizados estudarem para o concurso que vai ser de ampla concorrência. Vai ser para todo mundo. Então, se um terceirizado quiser realmente um dia ser efetivo das 6 Amazonas, ele tem que estudar para o concurso, como todo mundo. Então, assim, muita gente pegou essa fala aí do governador, né, deu uma destoada aí e causou uma confusão absurda. A minha dica para você que é terceirizado e que está me assistindo, você vai sair da 6, você vai sair, vai entrar os concursados, vai entrar as pessoas que vão conquistar a aprovação nesse próximo concurso público da 6 Amazonas. Tenho agora uma segunda fala aqui do governador sobre a área da saúde aqui do estado Amazonas, onde ele falou o seguinte, olha só o que ele disse. Nós vamos construir um complexo de saúde onde funciona o SPA da Galileia, vamos ampliar o CAIC e aquela unidade de pronto atendimento. Já determinei a Casa Civil e a Secretaria da Fazenda que façam estudo para que a gente possa o mais rápido possível garantir o piso salarial da enfermagem. Isso é compromisso do governador Wilson Lima. Então, olha só, além do governador falar que vai ali aumentar ali o SPA da Galileia, uma informação bem interessante nessa fala aqui dele é que ele vai pagar o piso salarial da enfermagem, tanto dos enfermeiros como dos técnicos de enfermagem. Piso salarial esse que foi aprovado lá no Congresso, o Supremo Tribunal suspendeu aquela confusão toda, mas o governador falou o seguinte, em meados aqui, independentemente do que aconteça em relação à lei federal do piso salarial dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, eu vou pagar o valor do piso. Então, esse é um compromisso dele. Então, assim, realmente a SES Amazonas está tendo um investimento pesado aí no profissional da saúde, que vai ser vocês, né, que vão ser efetivos da SES. Então, isso é mais aqui um incentivo para você focar nesse concurso público aí que vai ser grandioso. Tenho agora uma terceira fala do governador bem interessante para você que vai trabalhar na SES. Presta atenção. Olha só. Vamos, tudo bem, ó. A regulamentação da avaliação periódica de desempenho. Essa medida irá destravar o plano de cargos e carreiras criado há 13 anos e que nunca saiu do papel, justamente pela ausência de mecanismos de avaliação para basear o avanço dos profissionais na carreira. Ou seja, gente, o plano de carreira dentro da SES Amazonas para os servidores da SES ganharem as suas promoções necessita de uma avaliação periódica de desempenho, necessita de uma regulamentação de como vai ser essa avaliação de periódica de desempenho. Essa avaliação periódica de desempenho nunca foi regulamentada. Com isso, nunca os servidores da SES ganharam as suas devidas promoções. Então, um dos compromissos aqui do governador é realmente regulamentar essa avaliação de desempenho e os servidores possam progredir na carreira e, com isso, ter um acréscimo, um aumento de salário, um aumento de remuneração. Então, gente, eu estou trazendo aqui para vocês, né, assim, não sei se você está vendo nesse concurso público uma grande oportunidade. Eu estou aqui para ver se eu te acordo para você já iniciar um projeto de preparação para esse concurso público da SES Amazonas. Existe uma previsão de 10 mil vagas. O último concurso teve 11 mil, né? Agora, para esse próximo concurso, previsão de 10 mil vagas, tanto para cargos da área da saúde, de nível médio, nível superior, como cargos também administrativos. Então, a SES Amazonas, a estrutura da SES Amazonas é gigantesca. Então, realmente vai ser uma quantidade de vagas assustadora e é uma oportunidade que você não pode perder. Fábio, eu quero mais informações sobre esse concurso. Me ajuda? Claro! Logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho ali para você clicar e você já baixar o e-book que eu preparei com muito carinho, muito amor, para você ficar por dentro de tudo desse concurso, tá? E só de você se cadastrar, eu também te mando e-mails lá com novas informações sobre esse concurso público da SES. Então, ó, vai na descrição aqui do vídeo ou no primeiro comentário, clica lá, baixa lá o e-book, tá bom? E, gente, não deixa de curtir, comenta aqui, comenta, coloca comentários. Eu preciso desses comentários para gravar mais vídeos aqui no nosso canal. E vamos juntos, que no futuro bem próximo eu quero ver você trabalhando na SES Amazonas! E vamos juntos, que no futuro bem próximo eu quero ver você trabalhando na SES Amazonas!